Na mitologia grega, Gaia é o nome da deusa da Terra, companheira de Urano, céu, e mãe dos titãs, gigantes. Gaia é a personificação do planeta Terra, representada como uma mulher gigantesca e poderosa. Em homenagem à deusa grega, a teoria de Gaia, também conhecida como hipótese de Gaia, foi criada pelo cientista britânico James Lovelland. Nela, o cientista descreve o planeta Terra como um organismo vivo, que apresenta algumas características como atmosfera, com química e a capacidade de manter e alterar suas condições ambientais. O que não acontece com os outros planetas do Sistema Solar? Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu me chamo Michele Vernier e sou criadora do canal SOS por Gaia, um canal completamente diferente dos outros. Em uma jornada por busca de respostas para problemas humanos, eu descobri muitos segredos que há muito tempo estão escondidos. E essa jornada eu dividi em três grandes áreas, onde cada uma delas conta uma parte muito importante e específica da nossa história. Então, para desmembrar tudo isso, eu crio séries e vídeos que estão disponíveis online e que eu pretendo que sejam gratuitos. E se você quiser apoiar o canal SOS por Gaia, basta você se cadastrar no Apoia-se e escolher um dos apoios que estão disponíveis. E as recompensas variam desde os e-books da minha própria autoria até brindes surpresas e especiais. E o meu novo livro que será lançado ainda este ano e que é muito importante para que esse projeto dê certo. E o seu comprometimento em apoiar o canal, ajudando na realização de um sonho. E toda vez que vocês apoiam um projeto, é isso que vocês estão fazendo. E se você quiser saber mais sobre o SOS por Gaia, então acesse o youtube.com.br SOS por Gaia e assista aos vídeos que estão disponíveis. E daí você vai decidir se você quer que esse projeto continue. É hora de despertar, sacudir, assoprar a poeira e mostrar ao mundo os nossos valores e as razões pelas quais estamos nesse lindo planeta. e na crença que perante aos céus e a terra somos a mais perfeita obra da criação. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Desejo bênçãos para a sua vida. Com amor, Michele Vernier Música 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 Legenda Adriana Zanotto